Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui que é a minha casa. Quando eu chego aqui, eu fico muito feliz. Milhões de pessoas aqui na Amazônia dependem da floresta para sobreviver. A luta não é de hoje e ainda está longe de acabar. A ação principal que o povo rico em escolheu foi o fortalecimento da sua tradição. Três lideranças indígenas batalham pelos direitos dos seus povos. Todos nós somos responsáveis pelo nosso trabalho. Todos nós acreditamos que o nosso trabalho é importante para o mundo. Guerreiros da Floresta. Estreia dia 20 de fevereiro, 10 e meia da noite.